Olá pessoal, bom dia. Tinha, tão ouvindo? Elas já acordaram. Hoje é sábado, são 8 da manhã e eu vou gravar pra vocês uma rotina dos nossos finais de semana, uma rotina da manhã aos finais de semana. Música Abrir a janela e ver esse dia lindo, ó, tô passando um avião. E ver esse dia lindo, azulzinho, esse solzinho. Então acho que a gente vai levar elas num parque hoje. Só que sábado inspirador. Bom dia. Bom dia. Amor da minha vida, bom dia. Bom dia. Você dormiu bem? É. Você dormiu bem? Você não dormiu? O que é o Tete levanta a mão? Eu. Com a cara inchadíssima. Elas sempre acordam primeiro que a gente no final de semana. E aí eu já vou, já ligo a televisãozinha delas e já venho fazer a mamadeira, porque elas gostam de mamar de manhãzinha. Na semana eu acordo elas, mas porque elas têm aula, então elas acordam mais cedo. Então no final de semana elas acordam mais cedo de qualquer jeito, mas a gente fica dormindo um pouquinho mais. Vamos fazer a mamadinha delas, o Raim saiu pra comprar pão, pra gente tomar nosso café, mas enquanto isso elas vão mamando. E depois a gente toma café de manhã elas de novo e a gente todo mundo junto. Olha como elas escovam o dente lindas. Sou muito bem. Eu tô separando aqui, ó, as coisinhas pra fazer o café da manhã, os pratinhos. O Raim tá chegando com o pão. Você quer pão? O papai tá trazendo, tá? Enquanto isso, ó, ó a barulheira aqui, ó. Olha só. Pronto, mesa do café colocada, a mamãe preparou tudo. Tá gostoso o suco? Você quer pão? O pão pra elas? Aos finais de semana a gente gosta de comer um cafezinho da manhã mais completinho, assim, com mais tempo, né amor? Dá bom dia pro pessoal. Bom dia! Pronto, dignidade recuperada, ó. Arrumei o cabelo, fiz uma maquiagenzinha bem bonitinha, porque sábado merece, né gente? A gente fica com cara de cansada a semana toda, então sábado a gente merece. Tá um dia lindo, 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 lindo. Olha esse sol. Tô aqui na garagem já. Gente, tá um salão. Já arrumei as meninas também pra gente passear. E agora a gente tá arrumando o carro. Então eu vou falar pra vocês das novas cadeirinhas das meninas, porque o que acontece? Nos outros, todos os vlogs eu falava assim, gente, elas não tão sem cinta, que elas tiram a parte de cima e tava ficando bem perigoso. Eu recebi vários comentários falando que tava ficando perigoso prender só nas perninhas. Então eu com o Raí decidimos trocar a cadeirinha do carro pra uma mais segura, uma mais confortável. Essa antiga nossa, ela não era tão confortável. Então a gente trocou as cadeirinhas e eu vou mostrar a nossa escolha pra vocês. Fica de dica, vocês anotem aí a dica também, porque essa cadeirinha é uma cadeirinha nova. Ela é da Kiko e ela é nova. E a gente viajou com ela já, vocês podem ver nos vlogs da Páscoa que a gente viajou. A gente viajou com ela e, gente, foi um sonho assim, um sonho, um sonho, um sonho. Eu falei que essa cadeirinha tem sonífero, porque foram seis horas de viagem e elas foram praticamente às seis horas dormindo. Vocês acreditam? Porque ela deita de uma forma que eu não esperava. Que crianças tão maiorzinhas como as minhas, né, que já tem dois anos e meio, conseguissem ficar tão deitadinhas e tão confortáveis. Então o carro freava, o carro andava, o carro... A gente parou no posto, andou. Elas não sentiram absolutamente nada. A nossa escolha foi a cadeirinha da Kiko e Universe, que ela vai de 9 a 36 quilos. Então, desde bem pequenininho, por volta de um aninho, até praticamente 12 anos, as crianças vão confortavelmente nessa cadeirinha. E eu vou mostrar pra vocês, ela, que a gente tá muito apaixonado. A segurança que essa cadeirinha dá pras crianças não tem preço que pague. Então, assim, vale a pena investir numa boa cadeirinha desde quando eles são pequenininhos, porque senão tem que fazer que nem eu, que a gente compra uma mais simples e por volta de dois anos e pouco a gente tem que trocar. Então vale super a pena o investimento, pelo conforto, a segurança. É a que a gente mais indica pra todas as nossas amigas que estão perguntando hoje em dia Ah, eu vi a cadeirinha nova delas, é linda? Eu falo, não, não é só linda. É maravilhosa de confortável. Já estão instaladas no carro porque a gente já tá usando, eu preferi testar pra depois enfalar pra vocês. E, ó, a gente tá usando esse primeiro estágio, que é o de 9 a 18 quilos, porque as meninas pesam 12 quilos. Ó, então é assim. Isso aqui fica na lateral da cadeirinha, ó. Sempre que... o Rai tá ajustando a outra. Sempre que você tiver dúvida, tá aqui na lateral. E também a forma que você usa de 15 a 36 quilos, ó. Que legal, porque aí você já passa o cinto do carro na frente da criança, tá vendo? Então olha que legal. Então isso aqui fica do ladinho da cadeirinha, pra sempre que tiver dúvida. Então, ó, esse é o encosto de cabeça, tá vendo? Ele tem o mesmo sistema de um capacete. Ele, ó, ele é bem durinho aqui, então ele protege bastante a cabecinha delas. Esse é o estágio que elas estão usando, mas você pode tanto descer um pouquinho mais, pras crianças menorzinhas, quanto subir. É bem facinho, ó. Tô fazendo com uma mão só, porque a outra tá gravando, pra deixar pras crianças maiores, ó. Então daquele jeito é o que elas estão usando. E assim é pras crianças maiores. E o mais legal, o que eu fiquei mais impressionada é o tanto que essa cadeirinha deita, o tanto que ela reclina. Ela tem esse primeiro estágio, que é sentadinha, que a criança fica sentada bem confortavelmente. Mas você apertando aqui embaixo, da onde coloca o cinto, ó, tem uma alavanquinha. É só você puxar essa alavanquinha, é bem simples. Ó, tá vendo essa alavanquinha laranja aqui, ó? Ela é bem simples, ela fica embaixo do banco. Então é só você puxar aqui, que a cadeira vem pra frente. Ó, e ela deita. Então, se a criança tá sentadinha, e dormindo, você pode, daqui do banco da frente mesmo, você põe a mão aqui e puxa, e a cadeirinha deita. Ó, ela tá no estágio 2, aí agora é só puxar com a... aqui assim, ó. Pronto. Ela tá deitadinha. E, gente, não parece, mas vocês vão ver se as meninas dormirem. É, isso aqui fica muito, muito... parece um bercinho. Ela é toda confortável, toda acolchoadinha aqui, ó. Eu vou ajustar aqui, que eu tinha subido. Tá vendo? Ela é muito, muito, muito fofinha. E ela deita completamente. Ela fica um bercinho. As crianças... o carro mexe, ó, tá vendo? Da forma sentadinha, que tá aquela, pra deitadinha. Tem muita diferença. Parece pouca, assim, no vídeo, mas dá muita, muita, muita diferença. E essa cadeirinha também, ela tem isofix. O nosso carro não tem, então a gente prende com um cinto. Mas os carros que tem, é... pode ser preso no isofix também. Ó, o Raí tá colocando. A gente tirou pra colocar pra vocês, junto com vocês. Pra vocês verem como é simples a montagem dela dentro do carro. Ó, e prende o cinto aqui. Prendeu uma vez. E depois que passou o cinto lá, você puxa ele pra ele ficar bem presinho. Ó. E trava ele aqui. Pra ele não correr. Olha que legal. Aí ela fica... ela fica bem presinha. Aí aqui, ó. A gente junta os dois. E fecha aqui. Pronto. E aqui a gente regula. Aqui a gente puxa um pouquinho mais, pra regular certinho. E ela fica assim. Completamente presinha e confortável. Agora estamos indo no parquinho. Quem quer ir no parquinho levantar a mão? Eu! E, gente, ó. Fica esse espacinho aqui no meio. Então dá super pra uma criança sentar. Vamos no parquinho? Vamos! Que legal! Amanhã! Amanhã, amanhã, amanhã! Tá bom. Não é amanhã, é agora. É agora, meu amor! É agora. É agora. É agora, meu amor! É agora, meu amor! Chegamos no parquinho Chegamos no parquinho Chegamos no parquinho Papai tá levando os patinetes Pra gente brincar, né? Aí todo final de semana A gente ou vai no parquinho Se tiver chovendo a gente leva elas no shopping Brincar A gente tem essa rotininha de aproveitar Que o Raí tá em casa nas manhãs Dos finais de semana, né? Aproveitar que tá todo mundo junto Que elas não tem escola Nem nada, então a gente sempre tira Um tempinho da manhã Do final de semana Pra curtir com elas Hoje a gente tá no parquinho Porque tá um dia lindo, né? Mas se tá chovendo a gente vai No shopping, na casa da vovó Né, filhas? Vamos Quem vai chegar primeiro? Vamos? Ela só aprende a andar de patinete ainda Vai em cima, Anny Sobe em cima Pra lá, vamos Olha o anel Força! Isso, Anny, ó A Anny aprendeu Linda Agora a gente tá esperando a nossa vez Pra pular no castelinho Vez delas, Lucas Tá esperando a sua vez? Tá tomando água de coco, Mel? Ai, gente, esse parque é lindo Tô apaixonado por aqui Tão gostoso Esse dia tá lindo também E aqui tem uns pula-pulas, ó Tá acabando o caldo ali É, a hora que o amigo terminar É a vez de vocês duas Agarra na cordinha Olha, chegou uma amiga Vai, amiga Agarra Força, força, força Escorrega aí, escorrega Força! De novo Pula aí, Mel Pula Pula, Anny Pula Que divertido Achei vocês Agora pula Vem, Mel Vem, Mel Oi, Mel Agora a Anny Vai, Anny Oi, Anny Você tá vendo a tartaruga? Cadê a tartaruga? Chama ela Tartaruga Ali, olha lá Olha a tartaruga Ah, tô vendo Tô vendo uma tartaruga lá nadando Tá vendo? Conseguiu ver? Olha Ah, ela mergulhou Chama ela de novo Que ela vem Tartaruga Cartaruga Cartaruga Vem, Cartaruga Capaiufa Vamos ver Cartaruga Uma pausinha para um pirulito gostoso. Do que que é o seu pirulito? Olha! Qual o sabor que ele é? Morango? Estamos voltando do parquinho. Tem que falar bem baixinho, porque elas dormiram acabadas. E olha só, que delícia. Não dá vontade nem de tirar do carro, né amor? Dá vontade de deixar elas no ar condicionado aqui. Tirar todo o cochilinho da tarde, porque está tão confortável. Estão tão fofinhas ali, vou mostrar. E assim no vídeo parece que ela está sentadinha. Mas elas estão completamente deitadinhas, olha. Que delícia. E o carro freia e elas nem se mexem. A cabecinha não cai para o lado. Elas ficam bem confortáveis. Elas estão no nível 3 ali. E olha o pezinho para cima. Completamente confortável. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo da nossa rotininha. Vocês sempre me pedem rotininha. E essa foi a nossa rotina da manhã aos finais de semana. A nota é a dica da cadeirinha. Aqui na descrição está todas as informações dela. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.